Época de Copa do Mundo é época de comercial que dá repercussão, que faz sucesso. E olha quem tá aqui, ó. O sósia do Neymar. Cara, que show ficou aquele comercial da Gol, hein? Ficou show de bola, né? Como é que foi fazer? Foi satisfatório, né? E hoje viemos aqui ver se o Neymar tá aproveitando o tempo que a gente proporcionou pra ele. É, enquanto você aparece na mídia, ele treina. O combinado é esse. O combinado é esse, pra ele aproveitar o máximo de tempo possível. E você já conversou com ele pessoalmente? O que ele já falou do seu trabalho? Já, já. Ele até mandou uma mensagem pra Gol, agradecendo eu, amigo dele, agradecendo a Gol por ter culpado o tempo dele. Então ficou bacana. E você vai pra Rússia? Vou pra Rússia. Sucesso pra você. Valeu, bom trabalho. Valeu, hein? Obrigado. Época de Copa do Mundo é assim. O sósia do Neymar tá dando o maior show também aqui na Granja com a Mari.